Gente, hoje nós vamos conhecer um tratamento medicinal baseado no conceito que a orelha é o microsistema que representa o nosso corpo, viu? A auriculoterapia. E esse tratamento, gente, é oferecido de graça pela Prefeitura aqui de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. A auriculoterapia é um tratamento medicinal de origem chinesa e francesa. A técnica terapêutica consiste na aplicação de sementes de mostarda em pontos específicos na parte externa das orelhas, como explica a nutricionista e auriculoterapeuta Maiara Oliveira. É uma técnica que utiliza sementes de mostarda ou esferas que a gente coloca em fitas, em pontos estratégicos na nossa orelha. A orelha tem pontos que irradiam para o nosso corpo todo, né? Tanto que é considerada como se fosse um feto. Onde a gente vê aqui seria a cabecinha, o corpo, os membros desse feto. E por meio disso a gente acaba tratando aí, cuidando de algumas queixas, como dor de cabeça, dor na coluna, também parte de ansiedade, compulsão alimentar. Por este mapa é possível ver o tanto de ponto que a auriculoterapia pode ser estimulada pela nossa orelha. A única restrição dessa terapia são para as pessoas cardíacas e também para as gestantes. Com mais, podem procurar a Academia da Saúde aqui no Jardim Maristela toda terça-feira. Ela é recomendada para todas as pessoas. Então, por poder trabalhar tanto a parte emocional, ansiedade, estresse, insônia, como também para dores físicas, dor de cabeça, coluna, quadril. Então, é recomendado para todas aquelas pessoas que querem também fazer um tratamento complementar. Lembrando que não pedimos para parar o tratamento convencional. Então, se é uma pessoa que já está fazendo um tratamento, um exemplo, na parte emocional, com psicólogo, psiquiatra, ela mantém esse tratamento e vem fazer a auriculoterapia para complementar esse tratamento dela. Essas sementinhas são colocadas com uma fita adesiva em cada ponto da orelha. Quando este ponto é estimulado, é possível tratar vários problemas e aliviar sintomas neste mesmo órgão. A Renara Crane é adepta desta terapia e fala das dores que ela trata com a auriculoterapia. Então, os sintomas que eu tenho que vir procurar é ansiedade, né, e dores lombares na escápula, dor lombar, dor nas costas. Toda semana, ela participa de uma sessão terapêutica que é oferecido de graça pela Prefeitura de Três Lagos na Academia da Saúde, localizado no Jardim Maristela. Então, há muitos anos atrás, não aqui em Três Lagos, mas eu cheguei a fazer não com semente de mostarda, que eu achei também super interessante, né, e eu fiz para controlar o intestino e foi bom. Por isso que quando eu vi a notícia, já vim rápido, porque eu sei que é uma coisa assim que dá resultado, que é bom. E se ajuda a controlar a ansiedade e outros problemas emocionais, também aproveitei para fazer minha experiência na auriculoterapia. É importante ressaltar que a auriculoterapia não substitui o tratamento médico tradicional, e não é a semente que ajuda a aliviar, ela apenas estimula os pontos específicos. Na verdade, essa semente, ela é só um mecanismo para estimular esse ponto, né, porque pode ser utilizado, tem esferas, tanto de cristal, de prata, de ouro, tem vários tipos de esferas também. É que a semente de mostarda, ela é a menor semente que existe. Então, por isso da utilização da semente de mostarda, tá, para poder a gente conseguir posicionar corretamente nesses pontos na orelha. Mas não é necessariamente a semente que vai fazer, vamos dizer, a terapêutica aí dentro da auriculoterapia. É só mesmo para ajudar no estímulo desse ponto. Então, vamos lá.